Muito bem, eu sou o Lucas e olha a quantidade de doce que a gente tem aqui! É tanto doce que a outra mala nem fecha direito! Basicamente, eu vou mostrar pra vocês as duas malas de doces que eu comprei aqui nos Estados Unidos pra levar pro Brasil. São vários doces diferentes, Luiz. Doces que a gente não encontra no Brasil, como esse biscoito de Oreo com recheio mega! Olha a quantidade de recheio que vem nele! E a gente vai provar todos eles agora! Gente, as duas malas de doce já estão aqui e é tanto doce que eu não sei nem por qual começar, Luiz! Qual você acha que eu começo? Eu não sei! Lucas, por esse Oreo que já tá na mesa! Começar pelo Oreo, Luiz, tem certeza? Sim! Vamos ver como que é esse Oreo com recheio mega! E se você também gosta muito de doce, se inscreve aqui no canal agora! Aqui tem vídeo todo dia, 7 horas da noite, com muita diversão, muito brinquedo e muito doce também! Mas pra você não perder nunca os meus vídeos, você tem que ser um inscrito aqui do canal, beleza? Eu tenho um desafio que quando a gente conseguir bater a meta de 15 milhões de inscritos, eu vou tirar a minha barba toda! Pela primeira vez na internet eu vou aparecer sem barba, Luiz! Pela primeira vez! Então se você quer muito ver essa cena, se inscreve aqui no canal agora! Pra esse vídeo acontecer o mais rápido possível! Vamos provar os nossos doces agora! Olha o tamanho desse saco aqui, Luiz! Pelo visto, tem vários doces diferentes aqui dentro! Acho que eu não vou começar pelo Oreo não, Luiz! Olha o tamanho disso daqui! Olha isso, Luiz! Olha isso, Luiz! Ainda bem que tá tudo embalado, né? Então não sujou nada e não estragou nada, Luiz! Eu vou poder comer... O que é isso? Não sei! Tá vendo que esse aqui é o único doce embalado assim? Será que é um doce raro, Luiz? Deve ser! Olha só, aqui tem um monte de doce! Esse é o único diferente! Será que é um doce raro, Luiz? Premiado! Estamos ricos! Só que eu acho que eu não vou abrir então! Não vou abrir, vou vender! Vou vender o doce! Porque ele pode valer muito dinheiro, Luiz! Eu acho que eu vou deixar ele fechadinho aqui, Luiz! E vender pra gente ficar muito rico! Olha, Lucas! Ele pode ser de Nutella! Vou abrir ele agora! Luiz! Olha isso, Luiz! Tá parecendo ser um biscoito com marshmallow dentro, tá vendo? Olha isso! E é maravilhoso! É um doce raro e muito gostoso! Agora vamos ver todos esses doces que tem aqui! Isso é um pirulito, Luiz, ou uma bala? Parece um pirulito... De bala! É! Parece um pirulito de bala esse daqui! Será? Deixa eu abrir aqui... Como será que ele é? Será que ele é duro? Luiz! Ele é de morango, não é? Tá vendo que ele é rosa? Então ele é de morango! Não! Ele é de limão! Porque ele tem dois lados, tá vendo? Ele tem amarelo também! Amarelo no meio, tá aparecendo aí? Deve ser muito gostoso! Deve ter sabor de arco-íris esse pirulito! Será? Luiz! Ele é maravilhoso! É? Muito bom! O verde parece que é maçã verde! O amarelo, banana e o rosa, morango! Então tá uma salada de frutas maravilhosa! Gente, o nosso primeiro saco de doces gigantes é muito bom! Parece que vem um pirulito... Luiz, parece que esse também é o único pirulito aqui, olha! Dourado! Deve ser um pirulito de ouro! Ô, Lucas, mas tem outro ali! Então só tem dois! Só tem dois! É raro também, Luiz! Olha a quantidade de doces que tem aqui! Lucas, tem um azul escuro! Cadê? Deve ser raro! Ali! Só tem esse azul? Parece que sim! Não tem mais nenhum azul, Luiz! Uou! Então o azul pode ser muito raro! Vamos ver de que é esse sabor aqui! Assim que eu consegui abrir ele, né? Tá difícil! Ah! Luiz, abri! Será que ele é azul mesmo? Um, dois, três e... Luiz, é azul! Uou! Que lindo! Esse pirulito! Ele é azul! Agora tem que ver se ele é gostoso, né? É! Um, dois, três e... Luiz! Ah, é de quê? Não consigo saber de que que é o gosto! Pirulito sabor mora azul! Amora? Amora! É um pirulito de amora! Uou! Só que ele é azul! Diferente! Não entendi nada! Agora vamos fazer uma besteirinha? Eita! Vamos colocar os dois numa vez só? Vai! Acho que eu nunca vou conseguir morder esse pirulito aqui! E pelo que eu tô vendo, tem alguma coisa dentro dele, Luiz! Então eu preciso conseguir morder! Ô, Lucas, será que por dentro tem chiclete? Se tiver, ele vai ficar aqui dentro, porque não tá dando! Vamos tentar mais uma vez! Luiz! Não vai dar, não! Parece que o pirulito foi feito pra não comer o que tem aqui dentro, tá? Não pode morder! E vamos deixar ele aqui, então, de lado e vamos ver o que é essa bala verde! Olha que bonita essa bala verde! Vamos abrir pra gente provar agora essa bala aqui, que parece que tem vários sabores também em uma bala só! Muito bem, gente! Vou abrir a minha primeira bala verde aqui, olha! Ah! Parece ser de fruta, Luiz! Esses doces são muito legais! Eu vou levar tudo pro Brasil e sabe o que vai acontecer? Ah! Vou tirar muita onda na escola! Na hora do recreio, vou abrir assim a minha merendeira e vai estar cheio de doce americano que não vende no Brasil! É, Lucas, mas você não vai mais pra escola, né? Você já cresceu! Não! Eu vou pra escola sim! Eu vou falar pra minha mãe me matricular na escola de novo! Por que que eu não vou poder? Quando a gente pegar 15 milhões de inscritos, eu vou tirar a barba, Luiz! Eu vou ficar parecendo uma criança de verdade e vou poder voltar pra escola! Pra comer muito na hora da merenda! Vamos provar aqui essa bala, Luiz! Olha como é que ela é esquisita! Vem uma preta! Uma bala preta e uma bala verde! Gente, vamos provar essas balas aqui! Elas são duras, mas será que é gostosa? Hum, botei a verde! Luiz, eu acabei de falar que a bala era dura, não falei? Olha isso! Ela não é dura! Ela é uma bala mole! Olha só! Ela quebra o meio! E agora, de que que é essa preta aqui? Deixa eu ver! Luiz! É de uva! Uva! É uma bala de uva e ela é maravilhosa! Eu adorei essas balas aqui! E a verde? A verde tem gosto de limão, a preta de uva! Pela que não tem outros sabores, né, Luiz? Podia ter vários sabores! Tem sim, Lucas! Aqui, olha! Outros sabores? Sim! Luiz! Uou! Olha isso! Olha isso! É bala da sorte! É de colecionador, Luiz! Tem laranja, tem vermelha... Deixa eu ver! Hum! Hum! A vermelha é a verba! É de morango, é azeda! Deixa eu ver agora a laranja! A laranja é mais a verba ainda! Giovana! O quê? Tem uma balinha aqui maravilhosa pra você comer! Quer provar? Eu quero! Prova só! Que deli... Boa! Hum! Boa! Não tá azeda? Nem um pouquinho? Ah, você vai ver só que agora eu vou te dar uma bala maravilhosa! Pera aí! Vou pegar a laranja aqui! Você vai... Ó! Luiz! Estou com uma bala maravilhosa! Uma laranja! Olha que bonita! Hum! Prova só! Boa! Tá boa! Boa, mas... Tá boa! Não é azeda também? Luiz! Não é possível! Eu tô sendo trollado pela bala! Tá com a minha laranja, hein? Não! Não é possível! Acho que aquela lá deveria estar azeda, Luiz! Com certeza! Mas tem que ter outra laranja aqui! Não é possível que a bala tá me trollando! Finalmente uma laranja! Ela é gostosa mesmo? É! Tem certeza que a bala era gostosa, né? Muito boa! Então tá bom! Então vamos lá! Hum! Ela é a beba! A bala é muito a beba! Trouxe! É muito a beba! E agora é o momento! Qual será que tem mais recheio? Abre o seu, Giovanna! Abre o seu! Eu já abri o Mega! O Mega vem muito recheio! Vocês não estão entendendo o que é esse Oreo aqui! Olha! Esse é o com recheio duplo! Tá bonito ele! Olha a quantidade de recheio que tem! Tem bastante recheio! Olha quantos aqui! Gente, tem muito recheio nesse Oreo! Só que agora vamos pro Mega! Todo mundo achou que o Mega vinha mais recheio, né? Sim! E quem achou? Se deu muito bem! Olha o tamanho desse recheio aqui, gente! O Oreo Mega é gigante! Vem muito recheio! E o Oreo Mega é meu! O Oreo com duas vezes é o seu! Giovanna, olha o que eu tenho aqui! Um Oreo Mega! Tudo bem! Eu não tenho outro aqui, ó! Só pra mim! Eu comprei mais? Aham! Gente, eu comprei muito doce! Esse Oreo aqui com muito recheio é muito bom! E agora eu vou comprar mais ainda pra levar pro Brasil! Vamos experimentar agora os outros Oreos que tem aqui! Muito bem, gente! Tô preparado pra abrir o meu mini Oreo! Tá preparada, Giovanna, pra abrir o seu? Um, dois, três e abre, Gi! Abre, abre! Vamos provar tudo! Olha o tamanho! Uou, o seu é bonito! É lindo! Só que o recheio é meio esquisito! Olha a cor do recheio! Parece que tá podre! Parece que o recheio branco ficou estragado! Será que é bom? É bom? Deixa eu provar também! É bom! É doce ou salgado? Eu não sei! Tem gosto de paçoca e a gente não sabe se é doce ou salgada! Mas agora olha que coisa fofa, gente! Olha isso! Não, não, não! Olha o tamanho desses Oreozinhos! Que pequenininho! Gente, olha que coisa fofinha! Muito fofo! Eles são muito pequenininhos e olha só que coisa diferente! É a família de Oreos, Gi, a mamãe, o papai, a vovó e os filhinhos! Olha só que lindo! Gente, eu acho que é só aqui no meu canal que a gente cria uma família de Oreo! Inclusive tem até o tio aqui, olha! Esse daqui é o tio! É só aqui que você encontra a família de Oreo! Então se você é novo aqui, se inscreve no canal agora! Todo mundo que assiste a gente ama doce! E esse vídeo aqui tá muito legal com a família de Oreo! Mas agora, Gi, tem muito doce pra gente abrir aqui! Vamos lá! Será que caiu algum Oreo aqui, meu? Meu Oreo gigante! Ai, meu Deus! O outro tio! A outra avó! O pai, a mãe! A família de Oreo! Tá todo mundo salvo! Tá! Porque eu sou um médico! Eu salvei a vida do Oreo, olha! Médicos de Oreo! Eu vou fazer a operação... Meu, é muito recheio! Olha isso! Olha a quantidade de recheio! Eu vou fazer a operação do Oreo! Aqui, olha! Por favor, me dá aqui a chave de fenda pra fazer a operação! Chave de fenda que faz a operação? Não! Me dá aqui o... O como é que... Bisturi! Me dá o bisturi aqui pra fazer a operação! Olha isso, Giovana! Enquanto isso, eu como! Você tá comendo o coração do Oreo, Giovana! Tadinho! Respira! 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 Vai, respira! Ai, que louco aí! Você destruiu! Agora que ele não vai respirar mesmo! Muito bem, gente! Ainda tem muito doce aqui pra gente mostrar pra vocês! Giovana, pega três sacos de doce que você quiser! Eu vou pegar esse! Eu vou pegar esse daqui! E eu vou pegar esse vermelho que... E eu vou pegar... Uau, Giovana! O seu doce aqui é maravilhoso! Que delícia! Não, eu peguei esse! Não, esse aqui você não pegou, não! Não, eu peguei esse! Não, não pegou, não! Não, você faz pecado! Não, Giovana, não pegou! Por favor! Eu peguei fim! Vamos dividir, então! Tem muito doce aqui pra todo mundo, tá? Olha a quantidade de saco de doce que tem pra gente! Eu vou começar abrindo esse rosa aqui, que parece que vem vários tipos que a gente já conhece no Brasil! Olha a quantidade de doce! Tem Twix! Tem Twix! Não, por favor! Não, 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 não! Me dá os doces! Não, não! Me dá os doces! Por que a gente tá fazendo isso se tem doce pra todo mundo, Giovana? Guarda o doce aqui! Vamos abrir! Tem muito doce! Ninguém vai conseguir comer isso tudo de doce! É verdade! Olha, o M&M é rosa! Será que ele é rosa por dentro também? Será? Uou! 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 O M&M é rosa, Giovana! O M&M é rosa! Eu nunca... Você já viu isso, Luiz? Não! Eu nunca vi isso na minha vida! Será que o Twix é rosa também? Será? Uou! Não é rosa! É normal! Com caramelo... Olha o caramelo, Luiz! Uou! E tem esse aqui também! Será que é rosa? Será? Um, dois, três e... Hum, também não é! Eu quero pegar um doce rosa, Giovana! Um doce rosa, Giovana! Um doce rosa! Ai, que lindo! E essa bala aqui também vem o quê? Será que vem algum doce rosa? Joga aqui! Tem vários doces rosas! Será que são gostosos? Deixa eu ver! Tem um... Muito bom! Olha! Tá bom? Gente, é muito bom, né? Não, eu não achei, não! Ah, tá! Ô, Di! Por que tu tá com essa cara? Que cara, ó! Então come mais, ó! Se você gostou, troca! Põe isso pra você comer! Vai, come, Giovana! Tudo! Um, dois, três e... Vai! Tá bom? Que delícia, né? Gostoso! Adorei também! Não sei como é que pode, Giovana! Doce tão gostoso! Como é que pode ela não gostar, Luiz? É, pode também, Lucas! É, vai! Que del... Bom, né? Que delícia! É, muito bom! Tem um jeito desse doce ficar bom! Comendo Twix! Deixa eu ver! Não, não! Olha como eu fiz! Um, 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 um... Eita... Com a embalagem? Eu não esqueci de tirar! Mas agora o bloco ficou muito bom! Gente, olha os sacos de doces que a gente tem aqui, gigante! Vem muita coisa! Esse daqui é um, olha! Ah, já vem doce demais! Boa, Lucas! Já vem doce demais! Boa, Lucas! Veio só dois! Veio só dois! Enganar com a gente! Vocês estão muito engraçadinhos, né? Vocês estão me zoando, estão me trolando! Não tenho dois, não! Mas pelo menos está embalado, olha! Tudo bonitinho e a gente pode até jogar na mala e pegar de volta, que não vai ter problema, porque ele está embalado! E agora, olha como é que ele está bonito! Olha esse doce que lindo! E parece que é de paçoca, tá vendo? E não tem mistério nenhum! A gente pode pegar o doce que está embaladinho, joga na mala, pega de volta, pega o doce, joga na mala que está embalada! Assopra aqui, a poeira sai e aí pode já comer, ó! Vai, vamos comer! Um, dois, três e... Olha a quantidade de paçoca que vem nesse doce aqui! Que coisa maravilhosa! Mas parece, Giovana, que tem muitos outros doces aqui! Abre esse amarelo que eu vou abrir esse vermelho! O vermelho vem Kit Kat! O vermelho vem Kit Kat! Eu não estou acreditando! O vermelho vem Kit Kat, Luiz! Vinha! Gente, fui enganado! Só veio três doces! Só veio três doces! Eita, Giovana! Tá achando que é festa, né? Só porque está embalado, está achando que é festa! É festa! Gente, fui enganado! Só vieram três doces no meu saquinho! O meu não veio nenhum! Igi, no seu... Ih, só veio dois! Veio dois e no meu vieram três! Pelo menos veio Kit Kat, né? Ô, Lucas! O quê? Olha para a mala! Meu Deus! Olha a quantidade de doce que tem aqui! Giovana, olha o Kit Kat aqui do americano, como que ele é legal! É pequenininho, tá vendo? E vem dois que estão até meio quebrados, né? Por que será que quebrados? Por que será que ele está quebrado, né? Não sei! Provavelmente vai a Giovana! Ah, tá! É, a Giovana deve ter quebrado o chocolate aqui, ó! Mas será que ele ainda está gostoso? Vamos ver! Deixa eu provar também! Giovana, ruim! Está todo quebrado, não está gostoso, está tudo quebrado! Não, não, não come, não! Não come! Está quebrado, está ruim, Giovana! Está ruim o chocolate, não come! Para o seu bem! Então eu estou comendo por quê? Não, eu não estou comendo! Acontece que a minha mãe me ensinou a dividir as coisas! Então bem, me diga! A gente tem dois chocolates aqui, então o certo é um para mim, né? Isso, um para você e um para mim! Outro para você! O que é isso? O seu Kit Kat! Não! É maravilhoso! Você comeu inteiro agora sim! Não, mas o problema é que não está bom, porque está quebrado! O Kit Kat! O quê? Você podia ter me avisado que está na coitulagem, né, Luiz? Está tentando trollar ela! Está gostoso, não está? A gente adora esses chocolates aqui e está tudo muito bom! Mas agora é hora de abrir esse saco aqui que eu não sei o que é! Parece que é chocolate americano! Vamos abrir ele agora! Estamos aqui com esse super saco aqui de chocolate! Abrir com cuidado, né, Luiz? Aham! Ó, com muito cuidado para não explodir o saco! Isso! Olha a quantidade que tem aqui! Olha isso, Giovana! Pega um! Olha a quantidade de chocolate que vem aqui! Gente, tem muito chocolate! E a gente vai poder comer todos eles agora! Pelo menos também está embalado! E caiu tudo aqui em cima, Giovana! O que é esse chocolate amarelo? Será que é chocolate de ouro? Não! Olha isso, está bonito! Está bonito! O que será que tem dentro? Espera aí que eu estou chegando! É esquisito dentro, hein! É paçoca? Será que é de paçoca? Prova! Parece amendoim! Só que é triturado! Parece folheado! Tem gosto de massa folheada! Paçoca não é amendoim triturado? É verdade, Giovana! Só que esse não está muito bom, não! Eu prefiro provar esse daqui, azulzinho! Porque azul é uma das minhas cores preferidas e deve ser muito gostoso! Olha como é que ele é, Luiz! Que lindo! Vamos provar ele aqui, um pedacinho! Deixa eu ver! É duro! Difícil, né? De morder! O que foi? É muito bom! É? É muito maravilhoso! Ele tem umas bolinhas aqui no meio dele que deixam o chocolate maravilhoso! Nossa! Eu achei a bolinha de chocolate! Provavelmente! Gente, é uma coisa que deixa o chocolate muito bom! Eu adorei esse chocolate aqui também! Também! Só que, Giovana... Hum... Olha a quantidade de chocolate que a gente ainda tem de doce! Pega mais saco pra gente abrir! Vou pegar esse daqui! Vou pegar esse daqui também! Eu vou pegar! Ih, mas olha isso! Esse daqui! Olha isso! Caramba, Giovana! Vem muito doce aqui! Vamos abrir agora pra gente provar! Devagar! Ainda bem que você lembrou! Vamos abrir esse saco devagarzinho agora! Gente, olha só o tamanho desse saco aqui! É muito grande! Parece... Você já explodiu! Como é que eu explodi se ele tava fechado? É muito grande! Parece... Ele explodiu pelo lado! Olha isso, Luiz! Uou! Vazou pelo lado! Uou, Lucas! Pelo menos agora! Olha isso! Uou! Eu quero esse! E eu quero essa caixinha! Vem uma caixinha aqui dentro! Vamos ver como é que... Minhoquinhas! É boa? Prova aí pra gente ver! Vamos provar! Hum... Boa! A senhora gosta de ser bem boa! Não tá sentindo o azedo dela, não? Giovana, não é possível! Ela não sente comida azeda, Luiz! Não! Meu Deus do céu! Ah, é? Você não sente comida azeda, não? Então, pera aí que eu vou pegar agora uma bala muito especial pra você, Giovana! Vamos fazer besteirinhas! Giovana! Sim! Tem uma balinha aqui maravilhosa pra você! Mesmo! Olha como que ela é bonita! Ela é linda! Uou! Gente, olha a quantidade de açúcar que vem essa bala aqui! Eu quero! Você quer? Eu quero! Olha isso! Foca aqui, Luiz! Olha essas açúcares aqui! Ela nem é azeda! Olha só! É mesmo! Não! É uma delícia! Pega uma! Prova! Boa! Azua fina! Não é azeda? Não? Tem certeza? Prova aqui a azul que foi a que eu provei! Ah! Prova azul! Troslei! É azeda! Troslei! É boa? É boa? Por que ela ficou azeda comigo? Não é possível, Luiz! Tava podre? Giovana! Você gostou dessa balinha, Giovana? Então eu vou te fazer um desafio! Toma aqui três balas juntas, que são maravilhosas! Troslei! É azedo! É doce! É doce? Eu vou falar que é doce! Não é possível, gente! Então eu vou provar também! Deve ser boa, Luiz! Com certeza! Beleza, vamos lá! Troslei! Tá azedo, é? É azedo? Não, tá azedo! Tá azedo? Só que eu botei muito na boca aqui! Ô, Lucas, tudo botou tanto na boca que tem até na tua roupa! Meu Deus! Tá todo sujo! É muito... Parece que eu fôfão e o meu irmão! Muito bem, gente! Agora eu vou mostrar pra vocês mais três sacos de doces que a gente comprou! Esse daqui é o meu preferido, porque é um biscoito de bolo! Olha só, Luiz! O biscoito, ele é feito de bolo! Olha como que ele é bonito! É um biscoito meio vermelho, tá vendo? É um biscoito muito gostoso! Vou comer! Pode comer! Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso daqui, ó! O super, ultra, mega sacão de pirulito! Aqui dentro tem um dos melhores pirulitos do mundo! E vamos mostrar agora pra vocês! Gente, pra vocês terem uma noção, aqui dentro tem 300 pirulitos! Olha só! É muita coisa! E eu vou abrir com muito cuidado pra mostrar pra vocês! Olha isso! Tem pirulito de todos os sabores que vocês imaginarem! Sabe um sonho que eu sempre tive? Desde pequenininho, eu sempre quis que tivesse uma chuva de pirulitos! E agora eu acho que eu posso realizar! Um, dois, três e chuva de pirulito! Chuva de pirulito! Uou! O pirulito é muito bom! Agora eu vou jogar, ver qual sabor você vai pegar! Um, dois, três e pega um! Agora eu! Agora eu! Um, dois, três e... Peguei um! Ai... Eu peguei... Caiu na minha cabeça! Quatro! Você pegou quatro, era só um! Ah, eu peguei cinco! Ih, Giovana! Eu peguei um pirulito de algodão doce! Uou! Luiz, um pirulito de algodão doce azul que eu peguei! Esse aqui é de... Esse não diz o recheio, é surpresa, Giovana! Surpresa! Vamos abrir! Agora vamos provar! Olha o tamanho do pirulito! Esse aqui é de cereja, esse aqui é de chocolate, esse aqui é de melancinha! Esse é de chocolate? Não, é de café! É de chocolate, Giovana! Não, é de café! Giovana, esse aqui é de chocolate, Giovana! Eu peguei! Olha a quantidade de pirulito que tem aqui, Giovana! Aprende a dividir, ó! Tem outro de chocolate aqui! Pega aqui, ó! Com certeza que tem mais, ó! Tem outro de chocolate aqui, entendeu? Deve ter mais pirulito de chocolate aqui, ó! Ó, cadê? Aqui, ó! Outro de chocolate, outro de chocolate! Ô, Giovana! Tem tudo pirulito de chocolate aqui, ó! Ô, Giovana! Cheio de pirulito de chocolate, ó! Mais um aqui pra mim, entendeu? Cheio de... Pera, 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 pera! Você achou algum? Não! Então eu ganhei, porque eu achei mais pirulito de chocolate! Não chora! Ela achou! Ela achou um! Me dá aqui! Vamos dividir! Eu vou dividir com você igual minha mãe me ensinou, me dá aqui! Vai, Giovana, me dá o pirulito! Olha só! Temos aqui, olha, cinco pirulitos! Aprende a dividir! Dois fica comigo e três fica com você! Não! Tem que dividir igual, Giovana! Tem que achar mais um de chocolate e vamos procurar! Aqui, achei! Você virou a caçadora de pirulito de chocolate, meu Deus! Agora, olha como é que se divide, ó! É um pra mim, calma! Um pra mim, um pra você! Um pro Luiz, outro pra mim! Dois pra mim, um pra você! Mas não é de chocolate! O que é isso? Esse não é de chocolate! Porque só vieram esses de chocolate e eu quero eles! Eu deixo você ficar com todos os outros aí! Eu só quero o meu de chocolate, tá bom? Será que eu fiz um bom negócio, Luiz? Não, não pra você! Pra gente, sim! Tudo bem! Mas pelo menos vamos ver se o de chocolate é gostoso! Hum, tem que ser maravilhoso, né? Deixa eu ver! É um pirulito de chocolate e eu fiquei com esses aqui! Tá bom! Giovana, eu quero desfazer a troca! Porque esse pirulito aqui é tão bom! Esse pirulito de chocolate é tão gostoso que eu vou deixar você ficar com os três! Mas eu provei esse, é muito ruim também! Não é ruim, não! É, sim! Luiz, você não provou! Toma, Luiz! Mas eu não quero, não! Eu não acredito que eu perdi todos os meus pirulitos por causa desses aqui! Tá vendo, gente? Nunca tentem dar uma de esperto porque vocês sempre vão se dar mal, como eu me dei agora! Mas você me dá mais algunszinhos? Tido! Obrigado! Foi você que me deu, tá vendo? Uou, cais! Tá bom, vamos dividir! Muito bem, gente! Agora é a hora do saco de doce surpresa! Porque a gente comprou esse saco aqui e a gente não sabe se esses doces aqui são bala ou chocolates! Então a gente quer muito provar eles agora pra tentar descobrir! Agora é o grande momento, Giovana! Eu vou pegar esse! E eu vou pegar esse daqui! Caraca, olha o tamanho do biscoito da Giovana! Pode ser um biscoito, pode ser uma bala, pode ser um chocolate! Eu acho que é uma bala! Eu acho que é um chocolate! Abre aqui e mostra pra galera! É uma bala, meu! O seu é uma bala? Então o meu também é, porque é igual! Aqui, olha! Nossa, é uma bala que estica! Eu acho que não é bala não, Giovana, é massinha! Dá pra brincar de massinha! A gente brinca de massinha de fazer... Olha o que eu fiz! Uma árvore! É o troco de uma árvore! E o melhor de tudo é que a gente pode brincar de massinha com essa bala e comer! É ruim? É bem ruim! Olha, essa aí! Tem certeza? Tenho! Come mais uma pra provar! Não! Não, come mais uma! Às vezes... Às vezes... Come, João! Às vezes foi a sua que veio ruim, porque ela era muito fina! Ah, você é boa! Tá vendo, Giovana? Maravilhosa a bala! Gente, a Giovana não gostou muito dessa bala aqui! Não! Eu achei ela gostosa! Só que bom mesmo são esses outros doces! Olha o tamanho desse pirulito que tem aqui! Eu quero esse! Vem uma caixinha! Também! Que bonito! E eu quero esses dois pirulitos gigantes! Então vamos provar! Será que esse daqui é azul mesmo? É roxo! É roxo! Então deve ser de uva! Vamos ver se é bom! Olha, são jujubinhas! Quer trocar? Não, porque esse jume é ruim! Ah, jujuba é ruim? Não tem açúcar! Ela é sem açúcar? É! Prova! Então acho que eu não vou provar, não! Prova! Não sei! É muito bom! Pode provar! Tem certeza? É mesmo! Então vou confiar! Vou botar logo várias aqui, já que você tá falando que é bom! Prova essa aqui também, que é muito boa! Tem certeza? Tenho! Então vou provar! Tá bom, Luiz? É muito boa! Tá, vai! Um, dois, três e um! E aí, é bom? Não! Três e um! Pelo menos eu tenho meu pirulito de uva aqui, ó! Hum, hum! Mamã! Ele também era ruim e eu esqueci! Muito bem, gente! E esses aqui são os outros doces que a gente comprou e que eu já provei em outros vídeos! E eu gostei tanto que eu comprei muitos deles pra levar pro Brasil! Eu vou levar isso tudo aqui pro Brasil pra gente comer lá também! Só que pra comer esses doces aqui, eu vou ter que comer minha verdura e meu legume e almoçar direitinho, jantar direitinho e fazer também muita atividade física! E eu também não vou poder esquecer de escovar os dentes, né, Giovana? Mostra os dentões que vai ter que escovar! Pra não ficar com nenhuma cara! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Se você gosta de doce e é um membro da equipe Like, deixa o like nesse vídeo aqui! E agora todos os companheiros da equipe Alpha, compartilhem o vídeo! Membros da equipe Alpha são raros aqui no canal, porque tem que assistir o vídeo até o final! Se você é um membro da equipe Alpha, mostra esse vídeo pra todos os seus amigos do Play, da rua, da escola... Com certeza os seus amigos vão adorar assistir esse vídeo aqui junto com você! Se você é novo aqui no meu canal e quer mais diversão, pode voltar aqui amanhã às 7 horas da noite, porque vai ter um vídeo novo especial pra você! E pra você não perder nenhum desses vídeos novos, se inscreve aqui no canal agora! Pede pro seu papai e pra sua mamãe se inscreverem aqui no canal e avisar sempre pra vocês quando tem vídeo novo, beleza? Conta também pro seu papai e pra sua mamãe que o meu show vai estar na sua cidade! São essas cidades aqui e o show é Netoland com o Lucas Neto! Pra garantir o seu ingresso, você tem que entrar no site que tá aqui na descrição, beleza? Mas tem que correr porque os ingressos já tão acabando! Na verdade, já até acabaram e já teve que abrir sessão extra em vários lugares! Então corre pra garantir o seu pra gente poder se encontrar e você não perder essa oportunidade única! Muito bem, eu sou o Lucas, Gi se despede! Tchau, gente! Beijinhos! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! E ainda tem esse saco de doces aqui maravilhosos! É mesmo, Lucas, é maravilhoso! Sim, mas é meu! Não, é meu! É meu! É meu, Giovanna, é meu! É meu! Giovanna! Aaaaaaah!